Olá pessoal, sejam bem-vindos ao novo quadro do canal, onde eu vou ensinar a vocês decoração de festa. E vai funcionar assim, um sábado sim, um sábado não, eu vou vir aqui com algum tema específico e ensinar alguns projetos relacionados a esse tema. E se vocês curtirem bastante o vídeo e deixar bastante aqui nos comentários que vocês querem a segunda parte desse tema, eu vou trazer aqui pra vocês. Então ó, vamos curtir bastante e deixar bastante comentário pra eu trazer o próximo. E o tema de hoje é... melancia! A primeira ideia é um jarrinho de suco feito com um desses potes de conserva e também uma corda de sisal bem fininha tingida com uma tinta de tecido na cor verde limão. E você vai enrolar essa cordinha na base do seu pote usando cola quente, dando mais ou menos umas 10 voltas. Não esquece de, à medida que você for fazendo, ir cortando esses fiapinhos da corda que ficam. E por último, você vai pintar as sementes da melancia no seu vidro com uma tinta acrílica preta. E tá pronto! Agora é só você colocar um suquinho vermelho aí da sua preferência, pode ser melancia, morango, enfim, você cria. E colocar um canudinho bonito e colorido e pronto, já pode tomar. Agora dá aqui o meu que eu já vou tomar. A segunda ideia é uma lembrancinha feita com um desses pratos de papel. E aqui você vai ter que pintar a sua melancia, usando tinta guache, tinta acrílica, o que você tiver. Então começa pelo miolo, pintando de vermelho ou um rosa aí. Ao redor do vermelho com o branco, você pinta só uma faixinha. E por fora, você pinta a casca da melancia de verde. Depois de pintar as camadas, se você quiser, você pode pegar o pincel sujo de tinta mesmo e passar ao redor assim, só pra ir misturando as cores. E você finaliza a pintura fazendo as sementes, que não pode faltar, né gente? Que vão ser feitas com uma tinta preta mesmo ou uma caneta marcador. E pronto! Agora é só você dobrar o seu prato a meio, colocar o que você quiser ali dentro como lembrancinha, pode ser guloseimas ou qualquer outra coisa. E fechar a bordinha com uma cola universal ou uma cola quente. O resultado fica muito fofo, gente! Nem parece um prato de papel. E se você tá gostando das ideias, não esquece de curtir muito o vídeo aqui embaixo pra eu trazer mais ideias de melancia. Agora a gente vai fazer um chapéuzinho de festa com cartolina ou papel cartão. Primeiro você pega um chapéuzinho de festa qualquer que você tenha aí pra fazer o molde. Então é só você desenhar ele direitinho aí no seu papel vermelho e cortar. E pra fazer o detalhe da casca, você vai usar o mesmo molde em cima do papel verde, vai desenhar só uma faixinha embaixo e vai recortar também. Então é só colar uma parte na outra, desenhar as sementes com uma canetinha preta mesmo. E por último, só enrolar e colar uma ponta na outra. Estão prontos os nossos chapéus de festa! Depois, se você achar necessário, pode colocar um elástico embaixo, mas fica a seu critério. Os balões da nossa festa são bem simples. Você só vai precisar de um balão rosa ou vermelho e um verde. No vermelho, você pinta várias sementes com uma tinta guache ou uma tinta acrílica preta. E no verde, você faz várias faixas num tom de verde mais escuro, meio tremidinha assim, sabe? Parecendo mesmo a casca da melancia. E por último, nos vídeos de festa, a gente sempre vai ter a toalha que vai colocar aí na sua mesa da sua festa. Primeiro, você precisa de um tecido vermelho ou rosa aí, no tamanho da sua mesa. Aqui, eu usei um tecido de 1,5m por 1,5m. E cortei nele um círculo exatamente desse tamanho. O acabamento da sua toalha, você vai fazer colando uma fitinha de pompom verde ao redor de toda ela. E pra isso, você pode usar uma cola universal ou uma cola pra tecido. O que você tiver aí. E pra esse tamanho de toalha, eu usei mais ou menos 7m de fita de pompom. E as sementes vão ser feitas com um carimbo que eu já ensinei várias vezes aqui no canal. Ele é simples de fazer. É só usar uma esponja, desenhar o formato que você quiser e cortar com estilete. E pronto! É só molhar esse seu carimbo na tinta preta e ir espalhando semente pela sua melancia. E a sua toalha tá pronta! Agora sacode ela e coloca aí na mesa. E tudo ficou tão lindo, né gente? Olha só, o tema melancia é mesmo muito fofo. Melancia é tão gostoso tanto pra comer como pra fazer festa, né? E combina muito com o verão. Olha só que linda que ficou a mesa toda decorada. Super fresh! E essas foram as ideias, gente. O que vocês acharam? Me deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir muito, 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 muito o vídeo. Me digam que sim! Vocês gostaram do novo quadro aqui do canal. E ó, vou deixar aqui a bolinha do inscreva-se pra vocês se inscreverem se você não for inscrito por aqui. Então clica aqui, clica no botão inscrever-se. Eu também vou deixar um vídeo aqui que eu acho que você vai gostar. Então clica aqui pra assistir. E não se esqueça também de me seguir nas redes sociais. Estão todas aqui e são de core. É isso! Um beijão e tchau, tchau!